Antes da reunião, o Fórum dos Servidores reclamou da falta de diálogo com o governo. Nós achamos que a declaração da Secretária de Economia acerca das divisões e parcelas e quando começa a pagar, sendo feita pela mídia, foi muito desrespeitoso com o movimento sindical. Se nós temos uma mesa de discussão permanente, essa discussão, antes de ter ido a público, ela deveria ter sido feita com os sindicatos. Os servidores esperavam a chegada do governador para a negociação, mas Ronaldo Caiado não compareceu. No lugar dele, um time de secretários, encabeçados por Ernesto Roller, da Secretaria de Governo. Roller apresentou a proposta para pagar o mês de dezembro, que é a seguinte. Os salários, até R$ 3.500,00, serão pagos em março, entre R$ 3.500,00 e R$ 4.800,00 em abril, de R$ 4.800,00 a R$ 6.600,00 em maio, de R$ 6.600,00 a R$ 8.800,00 em junho, de R$ 8.800,00 a R$ 17.400,00 em julho e acima de R$ 17.400,00 no mês de agosto. Mas a proposta não foi bem aceita. Os servidores pediram o pagamento imediato do mês em atraso. E ainda fizeram uma segunda proposta. Pagar janeiro de forma imediata. Pagamento no mês de dezembro sendo 50% em janeiro, corrigido. De forma corrigida, o mês de janeiro. 50% da foi de dezembro no mês de janeiro corrigido. E os outros 50% em fevereiro também corrigido. Até o dia 1 do dia 10. Mas o secretário foi taxativo. Ela é absolutamente inviável porque não tem dinheiro. Não se produz dinheiro até lá. Não se produz. O Estado de Gois não pode emitir título da dívida pública igual o governo federal. Então ele precisa esperar chegar a receita do mês. Os funcionários públicos também defenderam que os servidores teriam férias, 13º e outros benefícios de dezembro para receber. E isso seria prioridade para todos eles. Ernesto Roller pediu um tempo para fazer as contas. Os grupos se amontoaram. Secretários de um lado, funcionários de outro. Mas o governo não cedeu. Governo e fórum dos servidores acabaram não chegando a um consenso. O fórum diz que não aceita a proposta de parcelamento. E o governo diz que não tem dinheiro para pagar os funcionários como eles querem. Por isso, a decisão ficou para esta sexta-feira, às duas da tarde. O governo apresentou uma proposta ao servidor. Nós vamos discutir e avançar nesse diálogo para a gente poder chegar a bom termo e sempre, com as graças de Deus, alcançar um resultado positivo nessa negociação, pondo fim a esse problema. Os servidores esperam que o governo reconsidere a proposta que apresentaram. Irredutivos vamos ser nós, servidores públicos, caso o governo persistir nisso. É impraticável nós deixarmos o salário das nossas categorias sendo parcelado em seis vezes. O que é que se compra hoje em dia com o salário de dezembro, que inclusive as categorias já gastaram no final do ano. A situação é de calamidade e não pode o governo colocar esse crédito, esse débito nas costas dos servidores públicos. Isso é inadmissível. O ano letivo está previsto para começar segunda-feira. Nós dissemos aqui em Claro Bontô, nós queremos começar o ano letivo. Só que o governo tem que dar as condições para o nosso pessoal trabalhar. Caso contrário, não tem como.